Eu tô, assim, muito feliz com essa nova fase do nosso amor, sabia? É, porque a gente tava meio estranho, né? E, ó, eu vou te falar uma coisa também muito séria. Eu tô meio arrependida, sabe? De ter deixado você carente, sem a Dominguinhas aqui, porque eu tava trabalhando, né? Então agora eu vou ter muita Dominguinhas, é isso? Vai. Vai ter muita, 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 muita. Aliás, vai ter tanta que eu tô, assim, até com medo de você enjoar de mim. Dominguinhas, olha, eu nunca, eu nunca vou me joar de você, né? É? Obrigada. Entra, tá aberta. É, licença. Ah, Bernardo. E aí, tudo bem? Tudo, tudo bem, tudo indo. Como é que tá o pé? Tá bem, tá bem, tá indo. Tô, tô torcendo pra você ficar bem logo, viu? Ah, valeu. Olha, eu queria mesmo te pedir desculpa. Não, 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 não. Eu tenho que te agradecer, o Livramento veio falar comigo, ele me pediu desculpa. Ele me contou o que você fez. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, obrigado. Imagina, eu fiz o que devia ser feito e, afinal de contas, eu... Ai, afinal de contas, eu desconfiei de você. Mas eu dei motivo na Cris. E por isso que o que você fez foi ainda mais legal aqui. Ah, você podia, sabe, nem aí pra mim, que eu me danasse e... Você mostrou ser uma pessoa muito especial pra mim, de verdade. Obrigado. Eu posso te fazer uma pergunta? Qual? Como eu faço pra retribuir o que você fez por mim? Tem uma coisa que eu quero que você faça mesmo. Eu quero que você descubra quem colocou vaselino naquela passarela. Vou descobrir, eu vou fazer de tudo pra descobrir quem foi o imbecil que fez isso. E pode acreditar que você vai voltar pra atinar, sim. E a fisioterapia, quando é que você começa? Já comecei, né? Comecei, na verdade, no hospital. Mas como? Se você não tava podendo mexer nada? Ah, era uma fisioterapia passiva. Tipo, a médica que fazia os exercícios e tal, mexia. Mas agora começa a malhação. Eu que vou executar os exercícios e tal. Enfim, se Deus quiser, fico bom pro Campeonato Brasileiro ainda esse ano. Entendi, eu vou torcer pra isso de verdade. Dá licença. E aí, pai? E aí, Cristiana, como é que tá aí? Tá bem, tá bem, tá indo. Olha, me desculpa entrar assim, mas... É que eu queria te agradecer muito pelo que você fez pelo meu filho. Imagina, eu tava aqui falando pro Bernardo que não é justo ele levar uma culpa de uma coisa que ele não fez, enfim. Não precisa. Mas você se interessou, procurou descobrir. Se não fosse por você, esse cara aqui estaria em maus lençóis. Imagina, não tem de que. Mesmo assim, muito obrigado. Bom, você vai lá comigo comprar aquele material? Vou, vou, vou sim, pai. Despera no carro. Tá. Bom, vou lá com o meu velho. É, eu também tenho que ir, eu tenho que ir pra fisioterapia, imagina. É, então tá, a gente se fala depois. Obrigado de novo. Imagina. Não tem que ir, eu também tenho pra ficar. Não tem que ir, eu também tenho que ir, eu também tenho que ir pra fazer. E eu também tenho que ir pra ser... Eu vou me fazer. Calma, calma, Rita. Rita, relaxa, fica tranquila, respira, porque é melhor você acreditar, porque eles estão bem e estão felizes. Juju disse que ia terminar com ela. Ele falou que ia terminar com a menina, gente. Mas Rita, fica tranquila, fica calma. Não faz nada agora, não faz nada, calma. Ai, Fernandinho! Desculpa, minha blusa é nova, né? Não, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, eu vou matar antes que mais, tá bom? Desculpa. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Beijo, 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 beijo. Tudo bem, se não fosse, não. Não, 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 o que você vai fazer? Não, vai. Não, Rita! Fernandinho, você não disse que ia terminar com a Dominguez. Rita, calma, calma, você não vai fazer um escândalo aqui. Eu bem devia ser pra todo mundo ouvir aqui, pra todo mundo ouvir você. Calma, fica calma, fica calma. Eu tô calma, você não disse que ia terminar com a Dominguez, perdi. Eu disse, eu disse, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu chegue nela e fale, olha, Dominguez, eu quero terminar com você, olha, passar bem, lembrar-se pra família, pro papagaio. Rita, não é assim. Eu não quero magoar Dominguez. Eu nem pra você não magoar Dominguez, você vai me magoar. Rita, a gente se meteu nessa situação, foi por acaso, não foi? A gente, aconteceu, aconteceu, a gente escolheu isso, não foi? Eu sei disso. Então pronto, então pronto. Vamos fazer as coisas com cuidado, tá bom? Pra essa confusão não crescer, tá bom? Vou esperar só mais um pouquinho, tá, pernilhinha? Só um pouquinho. Rita, eu juro, eu juro que eu vou fazer tudo muito rápido. Agora, vai indo, vai indo que o Dominguez tá chegando. Que sabe, peraí? Posso te conversar? Que... Vamos lá. Obrigado.